Quando são 11 horas e 35 minutos, começa a grande final. Já sentiu o Joil? Olha o perigo, ó. Bateu, defendeu 0-1. Começa a grande final, firma e chamele. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vale. Oto, oto. Olha, o perigo é ele. Boa bola! Boa bola! Falta! Falta aqui na meia, mas eles costumam chutar de longe. Está autorizado, hein? Bateou! Olha o perigo! Bola no pé do berimbau! O 14 é o Silvio! Fez um belo gol no domingo com a camisa 14 Silvio! Thiago! A cação está em cima! Casa cheia! Casa cheia para a firma e chapa quente! Olha a galera lá! Que beleza! Por enquanto, 11 e 40, 0 a 0! Bola no pé do Thiago! Felipe Alves tocou errado! Armou contra-ataque! Quem está na marcação dele é o Ivo! Bola para a lateral! Bola no pé do Felipe Alves! Levou para a esquerda, bateu! Diviou na defesa! Defendeu o Beto! Ficou rápido! Cortou o berimbau! Olha o perigo! Olha o perigo! Falta! Falta na entrada da área! Sobrou o cartãozinho ali para o Ivo! Lance de muito perigo! Está marcado! 0 a 0! 11 horas 41 minutos! Falta ali na entrada da área! Lance de muito perigo, hein? Bateria bateu no grito de guerra! Tensão aqui na Arena do O! Três passos para trás! Seis passos para trás! Vai lá! Calha o canudo! Está autorizado! Bateu! Explodiu na barreira! Bateu no pé na linha de fundo! Jogando! Jogando aqui no Felipe Alves! Opa! No ombro! Está valendo, hein? Está valendo! Vai, 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 vai mais! Estabelou! Bateu no meio da rua! Diviou! O Ivo já tem cartão! Marca forte no meio campo do firma! Que recebeu o Felipe Alves! Foi para lá, deu corta-luz! Valeu! 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 Quem está na bola é o Jorils! Falta lá na lateral! Está autorizado! Bateu! Pela linha de fundo! Valeu! 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 Quando eles se enfrentaram no primeiro turno, deu o chapa quente 3 a opa, 3 a 1 Pô, fica calmo, até eu tô nervoso aqui, mano Olha o perigo, opa Descanteio lá na direita, cortou o pirimbau Mandou seguir, deu um chega pra lá de leve, bola no pé do joelho Opa, descontou A rua bateu Felipe Alves Dominou o pirimbau 0-1 Quebrou Tô zagueiro Tô forte Cara a cara, cortou o pirimbau, cortou o 0-1 Batee! Que defesa maravilhosa! Minha nossa senhora, defendeu o 0-1 Pô, Deus abençoe que eu peguei, Deus abençoe Não dá pra saber Pelo menos a narração pegou, não adianta A voz tá lá, voz marcante de Gil Silva Cabeceou, defendeu o 0-1 Goleirão, goleirão 0-1 Vai sendo o nome do jogo até aqui É o Silvio Bola no pé do berimbau Vai tocando a bola Duas equipes de muita qualidade 0x0, 11 horas, 53 minutos aqui na Arena do Ordem Colocou do chapa quente Lance de perigo Será que ele vai tentar dali? Respirou Consentou a barbaridade Bateu Bola no pé do berimbau Bateu no meio da rua Pela linha de fundo O Beto gosta de jogar com a 12 Hoje ele tá com a camisa 0-1 Opa, olha o perigo Leão bateu pra fora Pegou de lado na bola Bela assistência Finalizou mal Leão pegou na orelha da bola Recuperou Bola no pé do Joilson Vai mais, vai mais, vai mais Soltou na direita Soltou na direita Leão, não alcançou Se tiver nervoso Não joga Olha o perigo Olha o perigo Tentou a bola Se acontece o que ele pensou Caracara Bateu Cortou o berimbau Joilson com categoria Não foi Felipe Alves não foi Olha o perigo A equipe do Chapaquete Demorou a entrar Falta Falta na entrada da área Falta aqui na meia direita A favor do Do Chapaquete Meio dia em ponto Garotinho Quatro homens na barreira O garoto tá posicionado ali Veja correr Tá autorizado Bateu Explodiu na barreira Defendeu Beto Termina o primeiro Zero tempo Pra zero firma Zero Chapaquete